Embora caminhemos em passos tímidos, o importante é ainda se concentrar no essencial, a esperança. O livro, ele traz um pouquinho da história de cada um dos alunos, de forma poética. Os próprios alunos me deram feedback. Estava dando uma aula e a sala estava um pouco tumultuada. De repente um senhor citou Fernando Pessoa num verso dele que ele leu para repreender o outro amigo. A sala ficou sem saber o que ele estava dizendo. Eu entendi e tive que compartilhar, explicar o porquê que ele citou aquela frase. Porque os alunos começaram a ler poesia também. A partir do momento que eu resolvi voltar a estudar, eu achei que simplesmente ia terminar o segundo ano e ia parar por aí. Mas de repente apareceu o professor com essa iniciativa e acabou nos motivando a chegar até onde nós chegamos. Que foi fazer parte de um livro onde todos passaram a ser poeta. Que eu não consegui nos 15, 16 anos, eu estou conseguindo agora. É lindo demais. É cansativo, mas eu tenho fibra, né? Então eu estou muito feliz. Não esperava. E vou terminar. E também, para dar exemplo, né? Dos meus netos, meus bisnetos, que eu já tenho casalzinho de bisnetos, né? Os amigos, amigas, meus jovens deixaram de estudar, mas eu acho que não devem, sabe? Porque é muito bom estudar. Muito, muito mesmo. Obrigado.